A justiça determinou o afastamento do prefeito da cidade de Silvânia, José Faleiros, e de outros seis servidores públicos até a conclusão das investigações. Eles, juntamente com os sócios de uma empresa contratada pela prefeitura, são suspeitos de fazerem parte de um esquema que fraudava a prestação do serviço de limpeza no município. Foi constatado que, de fato, essa prestação de serviço foi feita pela própria administração, que tinha na sua frota própria caminhões para coleta desses resíduos e também funcionários efetivos, os garis. A investigação descobriu que na cidade a empresa não realizava o serviço e recebia todo o contrato. O casal sócio na empresa investigada está preso temporariamente. O contrato, que durou entre 2017 e 2019, teve como valor 4 milhões e 800 mil reais. A operação do esquema envolvia agentes políticos, administrativos e empresários. Um tripé servindo de base para a prática da corrupção. Eram servidores que ocupavam cargos em alguma coordenação ou chefia e que também teve participação nas fraudes ocorridas. Existia uma negligência por parte de todos os envolvidos e, com isso, beneficiava a organização com recursos públicos. A operação envolveu o Tribunal de Contas dos Municípios, que analisou os contratos. Nós somos um órgão de auditoria, nós temos nas nossas mãos alguns instrumentos que permitem que a gente faça, chegue até um determinado ponto. E a polícia tem quebras de sigilo, acesso a dados bancários, telefones, que permitem que a gente identifique a fraude de forma mais abrangente, pelo lado da empresa como pelo lado do município. Operações de combate à corrupção exigem técnica apurada e um longo trabalho de investigação. São operações complexas de ser investigado. Tudo aqui necessita de investigação, de levantamento de provas, de buscas, de medidas cautelares que o MP tem que ser favorável e o juiz decretar. Então, nós estamos falando aqui de uma operação que um informante passou e vai lá e pega de uma vez. Aqui é serviço, é trabalho com técnica. Então, demonstra realmente a capacidade da Polícia Civil de Goiás hoje. Obrigado.